Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza doerá Já não vale a pena essa busca, já não vale a pena chorar O perdido, o amor perdido, o que ele te fez Final da história, você sem rumo mais uma vez E como o rio busca uma ala, você vem me procurar E encontrei no meu peito esse amor, queria não me ensinar Tão piada no meu corpo, sem medo de ser feliz Tira essa paixão da sua boca, como nunca vi Tira essa cabeça, que vem seu fogo, eu sem juízo Faço de tudo pra te agradar, tome em meus braços e vá sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai, um pedaço de gringo Mais uma vez vou ficar esperando aqui E aí E aí E aí